Aquela soneca de 15 a 20 minutos depois do almoço sempre foi sagrada para a Rayane. E durante os anos em que trabalhou numa universidade, ela contava com a possibilidade de dar esse cochilo no intervalo de almoço, numa salinha de descanso reservada aos funcionários. No trabalho nós tínhamos duas horas de almoço, tinha a salinha de descanso, então nós tirávamos 15 a 20 minutos de uma sonequinha que era maravilhoso. Quando não consegue fazer essa pausa no meio do dia, ela sente a diferença. O humor mudava, era um dia mais cansativo, puxando, aquele dia longo que não passava as horas, faz toda a diferença. Depois que a Rayane se tornou a mãe da Lara, essa menininha que tem quase 3 anos de idade, aquela rotina de cochilo no intervalo do almoço, do trabalho mudou bastante, viu? Só que ela acaba dando um jeitinho, agora ela aproveita os momentos do cochilinho da filha para descansar junto. Sorte da Rayane que a Lara costuma dormir sempre, esse soninho bom depois do almoço. Quando ela tira essas sonequinhas, mesmo que seja rápida, 15 minutinhos, à noite a qualidade de sono dela é bem melhor. E os pais agradecem essas sonequinhas de dia, a gente aproveita também. A especialista em medicina do sono explica que quando se tem uma noite bem dormida, esses 15 minutinhos de cochilo durante o dia são muito bem-vindos. Um cochilo de menos de 30 minutos, ele pode ser reparador, dando à pessoa um bem-estar depois físico, um bem-estar mental para poder continuar o seu dia. Ela explica também que o cochilo muito prolongado, que ultrapassa uma hora, já não é tão saudável. Pode ser um sinal de que as noites estão mal dormidas e até esconder algum problema de saúde. Esse cochilo prolongado, ele pode ser um sinal da sonolência de urna excessiva. Significa que a pessoa tem algum distúrbio do sono, que o seu sono noturno não é um sono reparador. Pode ter a doença da apneia do sono, a insônia, um distúrbio de ritmo circadiano ou o uso de medicações que levam à sonolência de urna excessiva. Nesses casos, o ideal é procurar um médico e, se for preciso, fazer exames, como a polisonografia. Ela pode ajudar a identificar as causas das noites em claro, que causam cansaço ao longo do dia e apontar o tratamento correto. É muito importante procurar uma ajuda médica para diagnosticar o distúrbio do sono. Existe o exame do sono, que é a polisonografia, que é o exame que é realizado durante a noite, que esse exame vai investigar os distúrbios do sono do paciente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.